Uma mulher Pode encher o peito Também pode dar um jeito Começar de novo a vida Cansada de brincar de amor Correndo atrás De um tempo que passou Perdido Agora Já não vai chorar Tem força Pra ter começado Nada, nada Tem tudo A gana De um novo amor Talento E a verdade De um momento Sofrido Uma mulher No acento Do seu passo Sabe Até que o embaraço Dá mais gosto Ao que se quer É A música Ternura Paz Carinho Bom demais E a certeza absoluta Que não vai Sofrer de novo Uma mulher Uma mulher Uma mulher Também pode encher o peito Também pode dar um jeito Começar de novo Começar de novo a vida Cansada de brincar de amor Correndo atrás De um tempo que passou Perdido Agora Já não vai chorar Tem força Pra Recomeçado Nada, nada Tem tudo A gana De um novo amor Talento E a verdade De um momento Sofrido Uma mulher Uma mulher No acento Do seu passo Sabe até Que o embaraço Dá mais gosto Ao que se quer A música Ternura Paz Carinho Bom demais E a certeza absoluta Que não vai Sofrer de novo Tem força Dessa De uma mulher Tem força Desa Da Do Amém. Amém.